Obrigado, Deus abençoe você. Vamos cantar Malmordão? Vamos nesse, irmão. Valeu, checai mais uma. É neste sonho Que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em cega Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu doar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz É neste sonho Que eu me transformo em casa Eu não resisto Entrego os pontos Você é o meu anzol Você é o meu anzol Você é o meu anzol Se eu me transforma Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Se eu me transformo em seda Se eu me transformo em noite Você é o meu doar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu doar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Paulo Mendes e Léo Marques, pela primeira vez aqui no programa Serra, tá em festa? Rapaz, mas vocês moram tão pertinho ali e nunca vieram aqui no Serra, tá em festa? Primeira vez? Primeira vez, né? Mas agora nós aprendemos o caminho Isso, agora essa aqui é a primeira de uma série de muitas que vai acontecer, se Deus quiser De nosso Senhor Jesus Cristo Vamos aproveitar, vamos passar mais uma vez o telefone de contato Deixar as considerações pra não encantar a saideira Sim, é 034-998-559806 Fala com Paulo Mendes Paulo Mendes E você Léo Marques, manda seu abraço aí Um abraço pro pessoal lá do Passiguara que está ouvindo Que elevação E agradecer a oportunidade aí Obrigado, eu que agradeço vocês Saem lá do Passiguara e vim aqui Dá a honra de cantar essa moda bonita pra nós E eu queria pedir pra você que mora em outra cidade Que gostaria de participar do programa Serra em Festa Não vem porque é longe, fica caro Eu sei que as coisas hoje ainda são muito difíceis Mas chegou a sua hora Você pode gravar um vídeo aí na sua casa Você senta, coloca o celular deitado na sua frente Grava uma música aquela que é mais bom pra cantar Tem uma que a gente canta com mais facilidade, né? Então pode ser aqui, pega a viola, violão Pode ser dublado no CD E manda pra mim aqui no meu zap 999-717610 Bom, você que está assistindo o programa Serra em Festa aí Ajuda nós com o like Dá uma curtida no Serra em Festa aí Fica nosso amigo também Pra ajudar o Serra em Festa, tá bom? Obrigado a vocês Um abraço pra vocês Sucesso na carreira, tá bom? Obrigado, obrigado Vamos com a saideira Antes de ir embora Deixa-me olhar Uma vez mais o seu rosto Que sempre vou lembrar Me diz sinceramente Por que deixou de me amar Desculpa, até compreendo Só não sei perdoar Vida, minha vida Meu caminho Eu sempre pedirei Adeus por ti Por esse coração Eu amei tanto Mas vou acreditar Que eu te perdi Perdoa Perdoa Talvez Talvez Eu não encontre Um jeito De impedir Quem quera Um simples beijo Mudasse o que Meio Amém Amém Obrigado.